São Paulo precisa ter, sim, uma representação travesti, negra, em Brasília, porque já quebra com dois paradigmas de exclusão e de marginalização gigantesco. Meu mandato é jovem, meu mandato é colorido, meu mandato é popular. É um mandato que, de fato, traz diversidade e eu acho que isso vai ser muito importante. A gente precisa inovar com brilho, porque a gente é pra brilhar, que é o slogan da minha campanha, e eu acho que a gente tem que levar brilho pra Brasília, é inovar com luz, é inovar com axé. Eu sou Erica Hilton, estou me candidatando a deputada federal pelo PSOL aqui em São Paulo. Nós estamos aqui no Bestiga, que é um lugar que a gente encontrou pra fazer o comitê da nossa campanha e conseguir organizar a equipe e fazer todas as coisas de campanha que é necessária. A nossa campanha tem conseguido voar, tem conseguido chegar nos interiores de uma forma tão fácil que eu não imaginei que fosse, porque ali há a base querendo receber. E a gente tem feito essa troca na rua com as pessoas, então é essa coisa do caos, da loucura, do acorda cedo, dorme tarde, do grava vídeo, faz, acontece, acompanha as atividades legislativas, mas ao mesmo tempo é o reencontro com esse eleitorado em especial aqui na cidade de São Paulo, e o encontro com esse futuro eleitorado que traz esperança, que traz força, que traz vontade de fazer. Aqui na cidade nós conseguimos a criação de uma coisa que eu nunca imaginei que ia dar certo, que foi o Fundo Municipal de Combate à Fome. Eu espero que o Brasil possa também superar a fome a partir de 2023 e quero atuar fortemente no enfrentamento da fome neste país, porque a fome é algo que dói, a fome é algo que não pode esperar. E a fome tem sido latente, crescido entre as pessoas de forma brutal. E eu já não tive o que pôr na mesa em inúmeras vezes da minha vida e sei o quanto é importante que a gente tenha política, o quanto é importante que a gente tenha onde recorrer, porque a fome é uma coisa que está ali, ela é imediata. Se nós estamos falando de direito à vida, se nós estamos falando de direito a pertencer, se nós estamos falando de direito a existir, isso é direitos, isso é garantir a democracia, isso é sobre se eu vou poder andar na rua, isso é sobre se eu vou poder amar, isso é sobre se eu vou poder trabalhar, comer, vestir, ocupar a política, isso é pauta de cidadania, de dignidade, de construção de um modelo de sociedade que tem que ser diferente daquilo que nós estamos pensando. É a pauta do meu direito, de quem serei eu, de quem sou eu agora. Eu quero muito que nós possamos ver nascer no Brasil um programa trans-cidadania a nível nacional, para levar dignidade educacional, de renda, de emancipação, para formar, mas não esse piloto que nós tivemos aqui, um ainda melhor. Quero também dar continuidade à discussão, já me comprometi com o suplicito, farei-se eleita da renda básica de cidadania, essa é também uma bandeira que tem a ver com os direitos, com a emancipação do povo negro, das LGBTs, com o atendimento a esta população. E quero muito ter conseguido repensar o modelo de segurança pública do nosso país. Quero muito ter conseguido deixar um legado de interferência, de atuação dentro das esferas da segurança pública do Brasil, para que a gente tenha pelo menos conseguido colocar uma disciplina, uma formação sobre direitos humanos, enfrentamento à organização racista que molda as corporações. Bom, a gente sabe o quanto é difícil manter a crença na política. O projeto de descrença da política também é um projeto pensado por homens brancos e donos dos poderes. Se nós não olharmos para as novas possibilidades que temos de ocupar a política, de entender a política, nós continuaremos aprisionadas, caladas, amordaçadas dentro desse projeto pensado por homens para nos manter excluídas. É importante que nós possamos romper com a injeção de desânimo e de alienação, para que a gente possa enxergar para além dos nossos olhos o quanto há, sim, chances e possibilidade de renovar, de mudar e de formular um projeto político que fale conosco, que dialogue com as nossas necessidades. E se nós, mulheres, que somos maior parte da população, se nós, mulheres negras, que carregamos esse país nas costas, se nós, mulheres transexuais e travestis, que somos apagadas, invisibilizadas, executadas neste país, não entendermos que está nas nossas mãos a possibilidade de transformação, a possibilidade de hackeamento, a possibilidade da caída deles e da nossa ascensão, nós continuaremos neste lugar. Então não desanime, não perca a esperança. Lembre-se do esperançar de Paulo Freire, que nos convoca a lutar, a brigar e a construir um modelo de sociedade que nós queremos e que seja bom para todo mundo.